Nem o clima fresco na tarde de domingo, dia 25, deu uma forcinha para os jogadores do Guaporé Futebol Clube e do Jiparaná. O primeiro jogo do campeonato rondoniense na Zona da Mata foi morno. Ambos os times saíram de campo com apenas um gol cada. Os pontos positivos do jogo ficaram por conta da tranquilidade dos jogadores, sem confusão. Os jogadores pareciam meio perdidos em campo, sem chutes a gol. Porém, aos 34 minutos do primeiro tempo, o Jiparaná acordou. E o atacante Wilker, número 9, aproveitou um lance e marcou o primeiro gol da partida. Ele tentou, lá do lado de quem estava, é a equipe, e lá vem o Jiparaná, lá do outro lado, o Jiparaná tentou, bateu... No segundo tempo, o time da casa Guaporé voltou com mais gás e partiu para cima. Mas o Jiparaná permaneceu firme na marcação e conseguiu segurar o Guaporé até os 44 minutos na derrota, de 1 a 0. Porém, faltando um minuto para encerrar a partida, o Guaporé conseguiu empatar com o gol do atacante Rabiola. Final do jogo, o placar terminou tudo igual, 1 a 1. E tentou o Neto, rapaz, chegou de qualquer maneira, ali bateu, ainda sobrou, bateu, estava dentro... Na próxima rodada, o Jiparaná recebe o Barcelona e o Cacoalense recebe o Guaporé.